Autoriza o árbitro, está valendo a segunda partida decisiva do campeonato cearense, Ceará e Ferroviário, duelando na Arena Castelão no jogo de hoje. Só o Ceará pode gritar, é campeão. Dominou, girou, e aí ficou reclamando da falta, né? O Wallace Canabucano, com esse tamanho todo, 1,84, um armário, ficou pedido a falta. Bola para o Magno Alves, ajeitou de lado o Richardson, Vitor Rangel cruzou por baixo, o Cametá bateu para fora! Foi de bem em pé, recuperou a bola no campo de ataque, chegou numa boa, Thiago Cametá bateu para fora! Mas conseguiu uma vitória, e é um time que... Olha a bomba do meio da rua! Anderson, numa dessa pega todo mundo desprevenido! Uma carimbada do meio da avenida! Que pancadaça do Jonathans! Richardson, Magnata recebeu, Lelê está livre, bola para ele! Lelê na área, penteou para a canhota, Lelê travado, voltou, defendeu Mauro! Não sei se era a bola para ele tentar ir na individual, podia esperar, tinha o Magno Alves, tinha a corrida do Vitor Rangel por dentro, mas foi muito bem ter no balão. Marcado por dois, né? Puxou para a canhota, levantou, bola perigosa, Lelê dominou, na área fez o corte, Jonathans! A sobra é do Raul, a parou com o Magno, Magno Alves colocado na traga, olha a sobra! GOOOOOOOL! Wallace Pernambucano, você é iluminado! É gol do Vozão, é gol do Ceará! O Wallace Pernambucano de novo, pode ser o grande herói do título do Ceará! Tem muita emoção ainda pela frente, autoriza o árbitro, bola rolando para o segundo tempo, podem ser os últimos 45 minutos do Campeonato Cearense em 2017. Depois já concorda. É porque vem chegando o Lelê pela ponta canhota, tá na área, Lelê bateu para o gol! Na rede pelo lado de fora, tinha o Magno Alves por dentro, o Lelê tentou a finalização, explodiu na rede pelo lado de fora. Gustavo, Wallace já ficou para trás, Gustavo traz, carrega, Vitinho, condição é boa, Vitinho, cruzou por baixo, falhou a zaga, Valdeci dominou, girou por dentro, Valdeci passa para fora! Ele trouxe para o pé direito, muita gente não acreditou, porque ele é canhoto, resolveu bater em gol, bateu colocado, teve desvio, tem escanteio ferroliário! Magnata rolou, chegou de frente, Raul pensou, devolveu para o Magno, agora foi um pouquinho longa! Inclusive, no que acabou sendo a pá de cabo para o Dalposo ser demitido, deixa eu ver, o Cametá cruzou, pô, baixando o toque para trás, defendeu o Mauro! Sensacional o Mauro! Reflexo apurado para salvar o Ferroviário, para manter a decisão aberta, que grande defesa do goleiro do Tubarão da Barra! Cametá cruzou para a área, olha a chance, Magno Alves dominou, escorou para o Richardson! Bateu por baixo, ele briga, ajeita, Magnata, 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 defendeu o Mauro! Mauro faz uma grande defesa, ele vai mantendo o Ferroviário na decisão! Gente, o Rolim deu a dica, talvez nem tenha a próxima, porque ele não sabe se vai continuar a carreira profissional! E aqui o Magnata, Magnata! Defendeu o Mauro! Um chute cruzado, o Mauro tirou do jeito que pôde! A bola subiu, foi tomando um caminho perigoso, passou a linha de fundo, Mauro aparecendo de novo! Voltou a bola na frente para o Lelê, Magno disparou, condição era boa, agora já não é mais! Lelê por dentro, que tapa, que bola! Pedro Kei, fitou, Pedro Kei bateu na trave e não entra! Inacreditável! A bola bateu na trave e caprichosamente não quis entrar! Dominou, Magno segura, Pedro Kei, rola atrás, para quem chega, é o Raul, bateu por baixo! É o gol do título do Vozão! Raul! Raul! É o Seara! Aos 39 minutos do segundo tempo, é campeão! Mas ainda tem! Olha o Maxwell, tocou o Everson, defendeu o Everson! Também tem o seu momento, o goleirão do Ceará! Vai acabar o jogo, ele foi para o chão, vai terminar! E é fim de jogo no Castelão! Ceará! 44 meses campeão estadual! Parabéns, Vozão! Parabéns, Ceará! Ceará! Campeão Cearense em 2017! De novo! É o maior campeão do estado! Ceará! Ceará Esporte Clube! Parabéns! Torcedor do Vozão! Hoje o dia é todo seu! Hoje o dia é todo seu! Ceará! Campeão Cearense em 2017! O momento é do Alvinegro! O momento é do Vozão! A taça está em mãos! 44ª lei! Ceará! Campeão Cearense! Campeão estadual em 2017! Magno Alves levanta a taça! O torcedor aplaude! E o momento é de celebração! Ceará! Campeão Cearense em 2017! Uma campanha impecável! Melhor campanha na fase inicial! Passou por cima dos adversários nas quartas de final! Bateu o Uniclinic! Na semifinal despachou o Varane de Juazeiro! E pegou o Ferroviário na decisão! No playoff melhor de 3! O Ceará matou logo em 2 jogos! 1x0 na primeira partida! 2x0 na segunda partida! E o Ceará! É campeão estadual!